Meu filho Davi será chefe de tropa do meu exército. Davi se tornou um grande herói de Israel. Obrigado. Que Deus esteja sempre com vocês. Mais uma descoberta. Só pode ser ele o que está falando, meu rei. É ele o novo ungido pelo Senhor. Pode mudar seu destino. Não quero que Davi volte desta guerra. Davi tem que morrer. Rei Davi.